Pessoal, vamos de notícia boa? A gente merece notícia boa e é isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui de hoje pra todos vocês. Olhem só, pra quem tá do outro lado me assistindo, se você tinha alguma dúvida de que a Caixa Econômica Federal iria trabalhar, iria oferecer pra vocês o empréstimo consignado, podem ficar tranquilos, tá gente? Porque acabou de ser confirmado pelo próprio ministro da cidadania, Ronaldo Beto, de que sim, gente, tá? A Caixa Econômica Federal vai trabalhar nessa linha de crédito consignado, sim, pra vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. E quem trouxe essa notícia foi o próprio ministro da cidadania, Ronaldo Beto, em uma entrevista exclusiva que ele concedeu ontem à noite e eu vou colocar aqui também esse vídeo pra vocês dessa entrevista, trazendo os principais pontos importantes pra vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Durante essa entrevista, ele falou vários assuntos, trouxe várias informações a respeito do empréstimo consignado pra vocês beneficiar o Auxílio Brasil, trazendo vários esclarecimentos, trazendo informações principalmente sobre negativados aí do Auxílio Brasil. Será que quem tá negativado aí no Auxílio Brasil, tá com o nome no SPC, no Serasa, será que essas pessoas vão poder pegar o empréstimo consignado? Ele trouxe também informação boa a respeito desse assunto, então, além dessas duas informações, várias notícias boas que foram anunciadas nesse vídeo que eu vou trazer daqui a pouquinho, tá, com os principais pontos, né, pra vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. E sem mais delongas, vamos aqui agora para as notícias, né, gente, tá, porque eu sei que vocês estão aí ansiosos por essas informações trazidas pelo próprio ministro da cidadania, Ronaldo Beto. Essa entrevista eu vou colocar aqui pra vocês agora, mas antes, bem rapidinho, tá, gente, mais uma vez, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aqui o máximo possível que vocês puderem. Não esqueçam que eu tô lá no Instagram, Fabiana Cardoso, contadora, aguardando todos vocês. Agora fica aí, gente, tá, com essa entrevista, onde o ministro Ronaldo Beto traz várias informações importantes, principalmente no tocante a empréstimo consignado pra vocês beneficiar o Auxílio Brasil. Trouxe informações aí de que negativados poderão sim, né, pegar o empréstimo consignado. Trouxe informações da Caixa Econômica Federal na operacionalização desse empréstimo consignado pra todos vocês. Notícia boa sobre a Caixa Econômica Federal. Tá aqui, vou deixar o vídeo pra vocês acompanharem aí todos os detalhes. Ministro, então, já tá liberado o crédito consignado pros beneficiários do Auxílio Brasil e a gente quer saber por que vocês decidiram tomar essa medida. Mariana, o Auxílio Brasil, hoje, ele acolhe mais de 20 milhões de famílias brasileiras, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras. Isso, pra você ter uma ideia, significa que um a cada quatro brasileiros, hoje, é beneficiário do Auxílio Brasil. É um programa que reúne várias políticas sociais e um dos pilares é a democratização de acesso ao crédito formal para essas famílias, como mais uma ferramenta de superação da situação de pobreza que elas se encontram. Então, o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, já paga um mínimo de 600 reais por família e o empréstimo consignado chega pra se somar às demais políticas sociais, às demais ferramentas do programa, como incentivo, como mecanismo de superação da pobreza pra população em situação de extrema pobreza ou de pobreza no nosso país. Agora, ministro, todos os beneficiários podem pedir o empréstimo ou existe uma limitação? Todos os beneficiários podem pedir o empréstimo. Essa portaria, ela foi assinada regulamentando a lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Bolsonaro. Então, chega como um meio pra que essa pessoa consiga ter acesso a esse crédito formal, porque é o que acontece. A maioria das famílias brasileiras, na situação de extrema pobreza, não tinha acesso ao crédito formal. Estava submetida à informalidade no crédito, muitas vezes na mão de agiotas. E agora, a gente traz esse pessoal, toda a população em situação de pobreza, a ter um empréstimo consignado, como também já vinha tendo acesso ao microcrédito produtivo. Porque no Auxílio Brasil, as famílias podem empreender, podem constituir a sua microempresa individual, que não perde o benefício. Então, o microcrédito, na modalidade consignado, vem se somar ao microcrédito produtivo, mais uma ferramenta de acesso ao crédito formal para a população carente no nosso país. E existe análise de cadastro? As pessoas que estão com dívidas vão conseguir contrair esse empréstimo? Nós temos uma análise que essa população, essa parte da população já estava endividada, como eu falei, colocada na situação de informalidade do acesso ao crédito, muitas vezes até em submetida a taxas de um cartão de crédito rotativo, ou então a taxa de juros dentro de um cheque especial. E a partir daí, a gente quer, com mais essa ferramenta, que essas pessoas troquem uma dívida com juros muito mais altos por uma dívida com juros mais baixos, e a partir daí consiga superar a sua situação de dificuldade financeira. Ministro, então explica para quem está nos ouvindo quais são as principais regras, as taxas de juros, os prazos? Gabriel, a gente primeiro estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então o máximo que as instituições financeiras habilitadas podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Ministro, e existe um limite, assim, de quanto o beneficiário pode comprometer do auxílio com o pagamento das parcelas? Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$ 400,00. Fizemos a margem consignável em cima de R$ 400,00 por mês. Isso que dá um total de R$ 160,00 por mês por família, que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. E quais as instituições financeiras estão fazendo essa operação? Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação. Dentre elas, hoje, a Caixa Econômica Federal divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem, a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. Agora, o senhor mencionou a ideia de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso tudo envolve também educação financeira, né, ministro? O Ministério também vai atuar nessa parte? Vai atuar, sim. Inclusive, é uma das condicionantes para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também. Porque, como eu falei, a população é beneficiada do Auxílio Brasil, um a cada quatro brasileiros hoje é beneficiado. ele pode constituir a sua microempresa individual, pegar o microcrédito produtivo ou o empréstimo consignado que tiver a taxa mais barata para ele, e a partir dali está incentivando o trabalho formal dessas famílias, que muitos, né, chega a 51% do público do Auxílio Brasil, já exerce alguma profissão. São doceiras, né, boleiras, os artesãos, borracheiros, cabeleleiras pelo Brasil afora, que vão ter oportunidade, com o recurso do Auxílio Brasil, retomar o seu negócio, que ficou muito prejudicado por conta do período de pandemia que nós passamos, onde foram impedidas de estar ganhando o seu sustento, né, pela política do Fique em Casa, e agora, nesse momento de recuperação social, o Auxílio Brasil chega para ajudar todas as famílias. Como é que essas famílias podem procurar essa educação financeira, quem tiver interesse, como é que vai funcionar? É, no momento da concessão do microcrédito consignado, as instituições financeiras vão colocar à disposição, né, essa é uma das condicionantes, né, para a concessão do auxílio, para além disso, tem que ser especificado de maneira clara o custo efetivo total da transação para essas famílias, bem como todo o espectro ali de empreendedorismo, que também, como a Caixa tem hoje o Brasil para Elas, que faz esse trabalho muito bem de conscientização e de educação financeira para as famílias. Agora, ministro, os bancos podem ficar ligando, induzindo as pessoas, praticando aquele telemarketing abusivo, né, induzindo as pessoas a contraírem esse tipo de empréstimo? De forma alguma. A portaria é bem clara, proibindo essa conduta, né, essa busca ativa, essa captação, esse marketing ativo de buscar essas famílias, então, isso é proibido com o consignado do Auxílio Brasil, então, ela tem que tomar a instituição financeira, a postura passiva de ser demandada e, a partir dali, fazer o seu empréstimo consignado. Hoje, né, mais de 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil são mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil e utilizam esse recurso, muitas vezes, para estar pagando dívidas ou garantindo o sustento da sua família. Então, essa é mais uma ferramenta disponível, que deve ser analisada dentro do critério, individualmente, família por família, para que, a partir dali, ela decida se vai ou não contrair o empréstimo consignado. E na hora de assinar o contrato, quais os pontos as pessoas devem observar? Observar, primeiro, se está sendo respeitada a taxa máxima de juros, limitada pelo normativo, taxa máxima de 3,5% mês, se não está sendo embutido nenhum outro tipo de serviço para a concessão do empréstimo consignado, se alguma outra taxa também não está em acréscimo a esse empréstimo, para, a partir dali, ela fazer a assinatura do seu contrato e contrair o seu empréstimo. Tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento, Gabriela, Mariana, você que nos ouve. Para esse empréstimo consignado, vim sim somar as demais políticas sociais, junto com o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que coloca mais de 200 reais sobre o valor do benefício para as famílias empreenderem também na produção rural, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, onde o trabalho formal é incentivado. Tenho ideia, Mariana? Hoje nós temos mais de 200 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com trabalho formal. Então, o Auxílio Brasil chegou para uma mudança de conceito. Nós queremos ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. Então, essa mudança de conceito trazendo a assistência social da autonomia para que Dona Maria, que está em casa, consiga ter a mão amiga do Estado num momento de necessidade, mas que não fique aprisionado a um programa de transferência de renda. Nós queremos ir e vamos... Estamos trabalhando para isso. Criamos rampas de emancipação que estão disponíveis e o auxílio consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vem como mais uma ferramenta nesse exercício, nessa ajuda que o governo federal está dando às famílias brasileiras para a superação da situação de pobreza. Importante lembrar que nós não temos nenhuma família brasileira regularmente cadastrada no nosso Cade Único fora do Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila. Então, 100% das famílias em situação de pobreza extrema regularmente cadastradas no nosso Cade Único hoje são acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Famílias brasileiras e também famílias como as famílias venezuelanas. Então, o Brasil também acolhe as famílias venezuelanas que estão fugindo de um caos social no seu país. E hoje, mais de 50 mil famílias venezuelanas também são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então, é um programa que contempla várias políticas sociais inclusive acolhimentos de imigrantes como é o caso dos venezuelanos que estão vindo fugindo de um caos social como o país deles estão passando nesse momento. Agora, eu queria insistir um pouquinho nessa preocupação com a fraude, ministro. Se o senhor puder, por favor, então, repetir para a gente qual é a taxa máxima de juros e qual a parte máxima do auxílio que pode ficar comprometida e o que as pessoas que observarem contratos diferentes disso ou seja, uma possível fraude devem fazer? Para quem elas devem procurar para denunciar? Primeiro que as instituições financeiras elas estão sendo cadastradas e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então, essas instituições elas já vão passar por um processo de triagem de atender essas condicionalidades para poder ofertar essa modalidade de empréstimo para as famílias. 3,5% a taxa máxima de juros. Não pode haver nenhuma outra cobrança de taxa administrativa sequer taxa de abertura de crédito. E a partir dali a família tem que ser informada do quanto vai ser descontado do seu benefício por mês que tem também um limite de 40% sobre os R$ 400 que hoje dá R$ 160 por prestação em um prazo máximo de 24 meses. Agora, ministro, quem tiver o Auxílio Brasil cancelado e tiver feito um empréstimo o que essa pessoa deve fazer? O que acontece? O beneficiário do Auxílio Brasil ele vai ter o seu empréstimo atendido a partir do momento que ele esteja dentro das condicionalidades do programa. Então, ele é hoje beneficiário do Auxílio Brasil ele vai ter um empréstimo em seu nome pessoal dentro do seu CPF para poder fazer o seu empréstimo consignado. A partir daí a responsabilidade pelo desconto e pelo pagamento da instituição financeira é do beneficiário ele vai seguir uma série de procedimentos e a partir dali ele vai pagando as suas parcelas até terminar esse compromisso. O importante é que a gente deixa bem claro esse empréstimo consignado ele veio para tirar a população brasileira carente da informalidade tirar das mãos hoje de agiotas do mercado informal de crédito democratizar esse acesso ao crédito formal para que a partir dali essas pessoas tenham o direito também a proteção do Estado nesse tipo de modalidade nesse tipo de empréstimo. Ministro e como são muitos detalhes e a gente sabe que às vezes o ouvinte não consegue também memorizar tudo isso. Tem um canal que as pessoas possam acessar para tirar as dúvidas para rememorar todos esses detalhes? cidadania.gov.br é uma página oficial do Ministério da Cidadania todas as dúvidas da ferramenta empréstimo consignado como também de outras políticas sociais que são agregadas ao Auxílio Brasil como Auxílio Esporte Escolar dentre outros está no site do Ministério da Cidadania procurem informação na fonte oficial temos o Ligue 121 também para esclarecimento para tirar dúvidas é importante a gente dizer isso porque até bem pouco tempo atrás espalharam a fake news de que o Auxílio Brasil ia terminar em dezembro então isso não é verdade o Auxílio Brasil ele veio para ficar é um benefício permanente zeramos a fila quase 21 milhões de famílias brasileiras isso dá um a cada quatro brasileiros hoje beneficiados por esse programa de transferência de renda do governo federal para que nesse momento de recuperação social nós tenhamos a proteção social como prioridade o cuidado com as pessoas estamos vendo por um lado a economia do Brasil dando exemplo para o mundo e por outro lado a proteção social também porque enquanto a pobreza está crescendo no mundo como um todo o Brasil está diminuindo a sua população em situação de pobreza então esse é motivo para a gente se orgulhar a gente está conseguindo fazer um desenvolvimento econômico e uma proteção social andarem lado a lado como sempre foi esse o nosso objetivo ministro o senhor citou aí que a fila está zerada em setembro foram novas 450 mil famílias incluídas podem ter mais famílias ainda este ano incluídas no programa? pode sim então procure um posto do cadastro único do seu município o centro de assistência social do município ou pode fazer também o seu pré-cadastro através do aplicativo do cadastro único então o aplicativo hoje que já tem cerca de 5 milhões de downloads ele está nas lojas tanto do Android quanto do iOS então essa família que ainda não recebe o benefício auxílio Brasil pode realizar ali o seu pré-cadastro no aplicativo e validá-lo junto à rede do sistema único de assistência social essa é mais uma ferramenta que visa facilitar a vida do cidadão otimizar o atendimento e ele pode ela pode hoje então dona Maria e seu José que não recebe auxílio Brasil hoje pode procurar se cadastrar regularmente que a gente vai continuar atendendo a população carente do nosso país e esse aplicativo o cidadão também tem acesso a outros programas sociais do governo tem o cadastro único ele é a porta de entrada de 28 programas sociais no âmbito do governo federal ele hoje é uma base de dados sob responsabilidade do ministério da cidadania o cadastramento na ponta é feito pelo município e nós recebemos esses dados e a partir dali vários programas sociais eles utilizam para poder beneficiar a população carente no nosso país seja o FIES seja a Casa Verde e Amarela a Tarifa Social de Energia Elétrica o Auxílio Gás são exemplos de benefícios sociais que tem como fonte o nosso cadastro único então é importante fazer o cadastramento inicial e manter o cadastro atualizado para fazer juiz aos programas sociais do governo federal Vinícius só para a gente encerrar que a gente tem menos de um minutinho como é que está a distribuição dos novos cartões do Auxílio Brasil esse que já vem com chip nós estamos distribuindo os cartões físicos do Auxílio Brasil então o cartão que ele vem com chip bem lembrado Mariana isso trouxe segurança para as famílias hoje esse cartão com chip ele dificulta a clonagem como também permite novas funcionalidades do cartão por exemplo realizar compras em débito na função de débito no próprio estabelecimento nos estabelecimentos locais onde a pessoa mora e também lançamos recentemente uma funcionalidade dentro do cartão do Auxílio Brasil que foi o cartão virtual então todas as quase 21 milhões de famílias brasileiras que recebem o Auxílio Brasil tem hoje disponível no aplicativo Caixa Tem o cartão virtual do Auxílio Brasil e a partir dali realizar suas compras também no débito através do QR Code fazer compra por meio digital e também realizar os seus saques saques que podem ser também ser feitos da forma parcial então hoje a família que recebe o mínimo de 600 reais do Auxílio Brasil não precisa se dirigir até a lotérica e sacar todo o valor e voltar com aquele dinheiro às vezes no bolso pegando transporte público a gente trouxe mais essa funcionalidade que foi o cartão físico com todas essas novas funções e eu vejo a principal delas é a função de débito ou seja pode chegar no estabelecimento comercial de onde mora e fazer essa essa compra e o cartão virtual atendendo todas as 21 milhões de famílias brasileiras nós conversamos então com o ministro da cidadania ronaldo bento obrigado pela sua entrevista aqui a voz do brasil ministro